Tem uma história muito complicada De chegar a caravela O navio negreiro, na verdade A portar Na costa da África E o cara desceu e falou Nós estamos indo fazer o Raj Estamos indo fazer a peregrinação Lembrando que A África também é um grande país muçulmano Continente E aí Muitas dessas pessoas Subiram no navio negreiro E antes de terminar eu vou pedir para você explicar O que é o Raj Eu até vi, mas eu queria que você explicasse o pessoal Que estava aí E muita gente achando que estava indo para a peregrinação Estava indo para a Meca Veio parar no Brasil como escravo Parte desses escravos Se concentrou em Salvador Na região de Salvador, na Bahia E mudou completamente A estrutura De cultura Em relação à higiene Em relação à A educação Da população ali Tem uma história assim Que os portugueses Costuravam a roupa no corpo Porque o cara ficava 5, 6 dias Sem trocar de roupa E para nós muçulmanos É Uma condição religiosa Você estar limpo fisicamente Para poder rezar Você não porta sujo Então sempre teve um cuidado muito grande com a higiene Era diferente dos portugueses A escova de dente Foi introduzida pelos muçulmanos Uma coisa do Islã Isso Que antes lógico Não era essa escova que a gente tem agora Era um Eu até quando Quando eu fiz o rádio Eu Não, era É uma madeira Cara, esqueci o nome agora Meu Deus Daqui a pouco eu lembro É uma madeira Então vamos lá O rádio é É a peregrinação ameca Isso Isso aí Já foi para lá Aliás Fui, fui Legal E aí Teve uma mudança ali E em especial Porque os caras sabiam ler E a maioria dos portugueses Que vieram para colonizar o Brasil Não sabiam nem ler Então começou a haver um conflito Além dos caras serem escravizados Eles se sentiam em condições melhores Para administrar Inclusive E aí houve uma tentativa De se constituir um Estado Islâmico Na Bahia Que foi a Revolta dos Malês Em 1835 Teve uma pessoa que ficou sabendo Denunciou E aí Nesta E aí Tchau.